Atenção, estamos aqui para Arnaldo Campos Xavi Jr. O atleta Arnaldo Campos Xavi Jr. foi desclassificado por W.O. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Henrique Rodrigo Souza do Nascimento, última chamada para a coordenadora número 5. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, última chamada para Henrique Rodrigo Souza do Nascimento. Atenção, a categoria Master 2, masculino roxo absoluto, comparecendo a premiação. Categoria Master 2, masculino roxo absoluto, comparecendo a premiação. Categoria Master 2, masculino roxo absoluto, comparecendo a premiação. Atenção, a categoria Master 2, masculino roxo absoluto, comparecendo a premiação. Atenção, a categoria Master 2. Atenção, a categoria Master 2. Responsável pela equipe Nova União pela Central. Atenção, a categoria Master 2. Atenção, a categoria Master 2. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo.